Ah, voltei! 1h26min, já estou aqui, totalmente paramentada, já tirei os meus anéis, que agora a pizzaiola Mira vai fazer a pizza do dia da pizza. Daniel Fileto está aqui no estúdio já. E aí, Danisito? Olá, Mira Filizola, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Como vai? Tudo ótimo, e você? Gente, estou aqui com o avental também, paramentado, para rodar a massa de pizza, né? Enquanto o Carlos abre aqui, eu só quero saber o negócio do paramotor ainda, que eu fiquei encafifada. Você sentiu mais frio na barriga, de você ir lá e não ter o vento e ter que voltar outro dia, e aquela preparação, e ai meu Deus, é amanhã que eu vou voar, ou lá na hora? Qual foi o pior momento, assim, que você falou, ai meu Deus do céu? Olha, quando eu soube que eu ia fazer uma matéria voando de paramotor, isso já começou a me deixar um pouco angustiado, assim, meio com o sono na barriga, já. Aqui no SBT ainda, nem tinha ido lá. Aí eu fui para lá, não tinha vento, tive que voltar outro dia, e assim, o pior momento, entre aspas, né? Porque é maravilhoso lá. É antes. Antes tem aquela expectativa de, ah, será que vai dar certo? Será que não vai descosturar um fiozinho lá daquele... Vai que eu sou o azarado, né, do ano, que bem na minha vez vai ter um negócio errado. O Alexandre, ele falou assim, em 26 anos, nunca teve nenhum problema. Eu falei, e se eu for o primeiro, né? Sempre tem um primeiro, pelo amor de Deus. Mas aí, tanto o Alexandre, quanto o Marcos, a Priscila, todo mundo de lá, começou a me deixar muito mais tranquilo, e me mostrar que era muito seguro, e aí eu perdi totalmente o medo, e foi super tranquilo, foi maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns. Eu admiro, eu admiro quem tem essa... Tem que ter vontade, tem que saber fazer, né? Agora, eu admiro o Carlos também, porque você viu ele rodando a pizza no outro bloco? Eu vi, fantástico, eu não sei como ele faz isso. Legal, a gente vai fazer agora, eu vou fazer, depois você vai fazer, ou os dois juntos, não sei, vocês que sabem. Faz você primeiro. E o Carlos vai votar, ele vai falar. Não esquece que eu sou apresentadora, tá? Eu tenho que ganhar sempre. É brincadeira. Eu concordo. Ai, meu Deus. É, essa aqui é minha? Fica à vontade, pode escolher. Já, sim? Tipo, fica à vontade? Aí é só rodar, qual que é o segredo? Não tem segredo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Carlos, me ajuda aqui, Carlos. Vai, dá um impulso. Assim? É, e sobe ela, joga ela. Isso. Assim, né? Deixa eu ver a cara de farinha. É isso daí. Calma aí, ó. Só não pode ter medo da farinha. Vai, Daniel. Mas só tá mão fechada? Não, eu sou assim porque eu gosto, mas o certo é fazer com os dedos abertos. Aberto, assim? Eita. Música radical no ar. Aí você vai dar um impulso. Mas aí eu rodo assim, então. É mesmo? Os dedos fechados. É. Isso. Isso eu consigo. Vamos ver. Vamos ver. Quero ver, vai. Já que os dois conseguiram rodar, vamos ver qual que vai ficar maior. Tá bom, então. Já. Carlos. Ô, Miro, e se cair no seu estúdio vai ter problema? Não. É bom que deixa o tríceps duro. Ah, caiu não. Vamos ficar forte, hein? Que legal esse negócio. Tô ficando cheio de farinha. Tá, tá. O quê? O quê? Roda mais pro lado? Tá. Eu achei que ia rodar igual o Carlos, assim, ó. Ai. Olha lá, quase aí. Tá vendo? O que é que tem que fazer agora, produção? O que tem que fazer? Não precisa nem ficar rodando ele, não. Não adianta, ela vai ganhando dele, vai ganhando dele. Ah, não, mas aí não. Aí atrapassa, gente. Por favor, não. Vocês estão vendo. Tem câmera gravando. Vamos ver pela câmera invertida. Não, não, não. E não tem perigo de essa massa rasgar e quebrar? Tem. Tem? Já tirei os meus anéis. Já tirei os meus anéis. Ops. Essa aí é a do Dani. Tá. Mas essa aqui é diferente daquela que a gente fez. É, não, mesma massa. Mesma massa, que legal. Tem erro, não. Vamos pro intervalo. Eu vou ficar fazendo no intervalo. Na volta, rapidinho, a gente olha aqui qual das duas que ficou maior. Combinado? Ainda hoje tem beleza transformada. Não sai daí, não. Vai. Não sai daí. Irmã. E aí